Bom, muita gente não sabe, mas o Alto e Baixo também faz serviço público. Muito, faz muito serviço público a toda hora, nomeadamente sugerindo, isto são ideias do Daniel, sítios para as pessoas irem jantar fora. Boa tarde, boa tarde. Aconteceu o seguinte, a pessoa daqui da Tasca da Preciosa mandou-me ir, pediu-me um favor, disse para eu ir fazer o Roda Milhões e eu disse que ia fazer. Para já o senhor da Tasca da Preciosa é enorme, porque a mandou-a, não é? Porque o Nélia mandou-a. Depois, que jogo novo da Santa Casa da Misericórdia é este? Eu já tinha falado Toto Loto, Toto Bola, pela cara, agora Roda Milhões é novo. Não conheço Roda Milhões, é muito simples, a mecânica é que estás em casa, tocas o telefone e atendes assim, Roda Milhões, boa noite. Ah, e é o Jorge Gabriel que liga? Não, o Jorge Gabriel agora não pode andar ocupado na Praça da Alunaria, naquelas coisas e não sei o quê, não pode. Liga esta senhora, porquê? Porque isto é um jogo só para clientes e amigos da Tasca da Preciosa. E o meu vizinho, da Tasca da Preciosa, ouviu os gritos de eu estar aqui a dizer que não saís daqui enquanto não me deres o que me cobaixo. Veio à janela bater, abre a porta, o que é que se passa? E eu abri a porta e disse, este malandro veio aqui se esticar na minha cama, está à base da droga e da alcaline, entrou-me para a janela e tirou-me daqui 10 euros e eu agora vou chamar a polícia. E o meu vizinho mandou, eu chamei a polícia, a polícia veio e o meu vizinho é que me acudiu. Estava à base de droga. Estava à base da alcaline. Estava à base da alcaline, bacalhau. E a voz fala-lhe assim. Mas esse vizinho é de onde mesmo quando não percebemos? Daqui da Tasca da Preciosa é que me acudiu. Ele e o outro senhor da Tasca da Preciosa. Ah, bom. A Tasca da Preciosa, não esqueço mais este nome. Ficaste torcido, não é? Por acaso, agora já marchava uns ovinhos com farinheira da Tasca da Preciosa. Daniel, não podes. Eu estou farta a dizer ao Daniel que ele está de dieta, mas é uma coisa que ele se esquece constantemente. E nem devias ter bebido aquilo, que é óleo e tem imensa gordura. Estás a cumprir a dieta agora. É que eu, por exemplo, às vezes tenho que ligar para o Daniel durante o dia a dizer não te esqueças, não podes comer. Não, não estou a cumprir, juro, juro. Estou a cumprir, te falar sério. Lembra-se quando eu te ligo? Não podes comer. Ah, gatinhas? Não. Gatinhas podes à vontade, desde que não trago as doenças de pregas, agora fritos. Ok, não. Fritos é que é de evitar. Não, fritos não tenho, não tenho comida, estou bem, estou bem. Já para aí há 15 minutos que estou... Ah, então a dieta está ótimo. Olha, para cumprires a dieta a sério, tu tens que deixar de comprar aquelas coisas no cantinho do prega-saltos. A Coca-Cola é 1,50€ cada uma de 2 litros. Então, pago que assim vai ficar 2 euros, 1 euro cada Coca-Cola, de 2 litros cada Coca-Cola. 2 euros? Acabou-se. Eu gosto de ter Coca-Cola. Não pode, faz mal. Principalmente quando é assim opaque. Tem gás, tem açúcar, acabou-se a Coca-Cola. Até eu também vou te deixar de comprar aquelas coisas que nós sabemos. Não digas assim, parece uma coisa sinistra em código. Olha, o Sócrates foi preso por menos. Depois temos a Milka. A Milka é só 1 euro cada. E depois vamos aqui outra vez para a loucura. Esta tablet grande, grossa, como eu digo sempre. É 2 euros, só paga 1 euro. 1 euro. Grande e grossa, como eu digo sempre, é uma coisa um bocado estranha. Mas pronto, também se acabou o chocolate, estou a partir de hoje, só podes trazer 3 coisas do cantinho do prega-saltos. Toma nota? Toma nota. Olha, a primeira é gel de banho. Também tenho com gel de banho da Lockheed, marca-se, que é 2 euros que eu vendo, da Lockheed, mas no dia da promoção, só 1 euro. 1 euro só também. Da Lockheed, que é low cost, não é? Eu sou tão fã, tão fã da gama de banho da Lockheed. É ótimo, é ótimo. Para deixar a pele muito macia. É, é, é. Olha, podes também trazer uma máscara para o cabelo, não da Lockheed, mas da Head & Shoulders, ou lá como se diz na margem sul. Também tenho aqui máscara para o cabelo, é da Chouva, de marca mesmo. É de marca mesmo. É de anchovas. É de anchovas. Eu já sabia das propriedades muito boas da aloe vera, agora das anchovas não sabia. Também tem, também tem. Olha, e qual é que é a terceira coisa que podemos trazer do cantinho do prega-saltos? É assim, o terceiro artigo é um bocadinho inesperado, eu acredito que não estejam à espera, mas podes trazer o Sr. Bonga. Não posso. Quem não conhece o Sr. Bonga, também vem aqui todos os dias à minha loja, bom amigo, bom cliente. Sempre que eu puder, passo aqui. Bom cantor, vale a pena. Adoro, vale a pena, parece que é para levar para casa. Comprem o Sr. Bonga. Este tipo é o maior, porque ele vê um africano entrar na loja e é imediatamente o Sr. Bonga. Se tu entrasses lá, Daniel, sabes o que é que ele dizia? Olha o Sr. Fernando Mendes, há tanto tempo, adoro vê-lo, hoje não trouxe os dispensórios. Mas sabes que isso tem uma razão de ser. Ah é? É, cada vez que eu vou lá as promoções são tão boas, que eu começo sempre, espécie de água, olha-me espécie de água. Por falar em Bonga, posso dançar? Sim, Sr. Bonga. Sr. Bonga, desculpa, posso dar aqui uma presença? Não, dançar aqui na RTP não. Só que um pequeno amuse-ruxe. Não, não, eu tenho este problema, quero sempre dançar. Eu, no sábado, no Fórum da Maia, não sei se consigo evitar, mas hoje não. Mas sabes o quê? Olha a Filomena aqui. As pessoas praticam joguinho, por exemplo, têm pé de atleta. Sim. E eu vim há pouco dentro do Brasil, tenho samba no pé, é uma coisa que eu não consigo... Não, 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 podem cortar, podemos sair do ar. Sábado estamos na Maia e depois vamos por aí fora. Obrigada.